Alto Caparaó é um lugar de turismo o ano inteiro. Nós temos as quatro estações do Andes que deixam belezas naturais incríveis. Nós temos o inverno que é frio, a primavera trazemos as flores, o verão as nossas cachoeiras e o outono a gente traz as temperaturas amenas, né? Onde a gente pode aproveitar as colheitas do café e as festas típicas da nossa região. A pousada estava muito preocupada já antes da pandemia em dar uma acessibilidade, né? Entregar o turismo acessível, conseguindo trazer as pessoas que têm essas necessidades especiais e trazer para elas a convivência com a natureza e uma experiência perfeita. E com a pandemia todos nós ficamos isolados e as pessoas também que têm necessidades especiais também ficaram. Então assim, trazer oportunidade para as pessoas poderem viver junto a natureza exuberante do Caparaó. Isso foi a prioridade da pousada do Bezerra antes da pandemia. Mas agora a gente está intensificando os investimentos. Além de ter acesso, a gente tem suítes adaptadas, um restaurante com acessibilidade, piscina com acessibilidade, para promover a integração dessas pessoas junto à natureza. A gente precisa fazer também, além da acessibilidade, um turismo inclusivo. A gente tem que dar as mesmas oportunidades para todo mundo. E isso é um principal foco que a pousada tem. Inclusive, nós somos um dos empreendedores aqui da região que trabalha também com pessoas comportadoras de necessidades especiais, trabalhando no nosso quadro de funcionários. Já tem dois anos que a gente emprega uma pessoa assim. Ela é uma das pessoas mais competentes que tem no nosso cargo de trabalho. E além de fortalecer o serviço, ela tem essa capacidade de entender a necessidade das pessoas que chegam aqui e atende com todo amor e carinho. A pousada, o parque e os guias condutores, o Guia Pico da Bandeira, fizemos uma parceria. Conseguimos uma cadeira que se chama Juliette. Ela hoje dá essa condição de socorrer as pessoas e levar o portador de necessidade físico até o Pico da Bandeira. É só contratar no Instagram o arroba, arroba, guia Pico da Bandeira. É o Sairo Guedes. Ele fez cursos especiais de transportação de pessoas e socorrismo em áreas remotas. Ele está especializando nisso e agora já tem como levar as pessoas no Pico da Bandeira. Beleza. Porque assim, mesmo antes da pandemia, querendo ou não, o deficiente acaba já ficando isolado da sociedade. Porque lugar nenhum fornece essa acessibilidade. E eu fico muito feliz porque a preocupação aqui da pousada do Bizerra em atender a gente, em receber a gente, faz muitos anos que eu gosto de vir aqui, desde quando eu ainda estava de muleta, agora com a cadeira é mais difícil ainda. Porém, aqui sempre acolhe a gente, sabe? É um lugar realmente muito inclusivo. Fico muito feliz com isso. Assim, eu adoro compartilhar esses momentos, assim, porque nem todo mundo tem esse conhecimento, né? Que existem esses lugares, assim, que podem nos receber, né? Nos acolher. É muito interessante. Eu estava até mandando mais cedo fotos e vídeos para uns amigos cadeirantes, né? Que eu, doido para eles virem aqui conhecer o local, porque assim, é realmente muito interessante quando o local se preocupa em receber a gente. Às vezes as pessoas até falam, assim, que a gente fica aí querendo exigir coisas e tal, mas, assim, isso é realmente uma necessidade, né? Um direito nosso e é isso. Há um momento, assim, eu posso falar que vai ficar na memória, porque a gente cobra a acessibilidade, a gente vive, a gente convive, né? Eu tenho um irmão deficiente, então eu convivo com pessoas com deficiência desde a minha adolescência, juventude, enfim. Quando eu comecei, quando eu casei com a Adriana também, ela já era uma pessoa com deficiência, então é um mundo que eu já vivo há bem tempo. E a gente vê a falta de acesso que essas pessoas têm, né? E muitas das vezes, quando dá um falso acesso, ainda vem com capacitismo. Ah, que você é exemplo, ah, que você é isso, aquilo. Não, o deficiente não quer ouvir um capacitismo, ele quer se sentir bem acolhido em qualquer ambiente. E o que o Carlinho fez aqui na pousada do Bezerra é algo extraordinário, maravilhoso. Ele deu acesso à natureza para quem ficava só preso dentro de casa, talvez agarrado numa cadeira de rodas, sem saber que o mundo pode, sim, ser acessível.